Pois é, de um pará seu nome é? Guarapiranga, Guarapiranga, sou filho do mestre Teodoro e trouxemos aqui o Bomba Meu Boi, apresentando não só o Maranhão, mas como o Brasília também nessa festa maravilhosa da convenção do PDT, o candidato Ciro Gomes Agora, estamos aqui direto de Brasília, né meu amigo Frank? Dessa vez, pegando um pouco aqui, como é teu nome que você falou? Guarapiranga, Guarapiranga mesmo seu nome? Nome indígena, isso, nome indígena Agora, me diz aí, o que significa essa roupa, essa indumentária? Eu achei que era de lá do Perino do Pará Não, não, essa aqui é da região do Maranhão, é o Bomba Meu Boi Assim, aqui estou com chapéu de fita, com pena Estou aqui com a chama de brilho, a parte superior, inferior E assim, o Bomba Meu Boi é uma dança onde narra a história de Mãe Francisco e Mãe Catirina A Mãe Catirina estava grávida, desejou comer a língua do boi E o pai Francisco, que era o funcionário da fazenda, sacrificou o boi mais bonito Para satisfazer o desejo da sua esposa que estava grávida Aí depois, no final, tudo se transformou em uma grande festa, que é o Bomba Meu Boi Que que é isso, rapaz? Que é isso, meu amigo e irmão? Muito bonito, você botou aqui, aqui é o Maranhão e o Brasil, né? Isso, exatamente, a gente representa o estado do Maranhão aqui em Brasília E a bandeira do nosso país, que é a nossa nação Muito bem, dá uma apresentação de vocês aí, o pessoal que está aqui Cadê aí o pessoal? Mostra aí o pessoal Estamos se organizando aí, o pessoal está tudo aí, só aguardando o sinal Está tendo um forrozinho agora Mas já já nós vamos fazer uma dança aí Para essa festa maravilhosa aqui dessa convenção Aqui de Brasília, direto de Brasília? Direto de Brasília Muito bom, está aqui o pessoal também Deixa eu falar aqui com... Deixa eu ver aqui Pessoal, como é teu nome? Júlia Hein? Júlia E aí, você também está em documentária? Aham Valeu! Daqui a pouco vai dançar? Aham, o Bomba Meu Boi, você até adoro Que idade você tem? Treze Ô meu Deus do céu, uma menina ainda, uma menina, uma graça Junta o pessoal para eu filmar todo mundo aqui Cadê? Toda a turma aí Que daqui a pouco vai estar se presentando aqui também na convenção Do presidente Ciro Gomes Um abraço a todos vocês que estão acompanhando a gente direto da Bahia A Bahia É isso aí Direto da Bahia Sabe, turma toda já preparada Para daqui a pouco se apresentar aqui na convenção Um pouco da convenção para vocês que estão aqui Assistindo a gente, acompanhando a gente nesse momento, né? Estamos aqui Ao vivo A imprensa também toda reunida, né? E nessa convenção, meu amigo Frank Fomos convidados aqui Pela direção do PDT Nacional Por nosso querido amigo Deputado Félix Mendonça Júnior também Que está acompanhando a gente Essa aqui transmissão ao vivo Do Voz da Bahia Nesse dia aqui em Brasília Esse sol bonito em Brasília, né? Muita festa Na alegria da convenção Do pré-candidato A presidência da República Ciro Gomes Mais uma vez Um abraço a vocês aí De São Doutorio de Jesus Frank Frank Monteiro Frank Monteiro Vai daí, meu filho Solta a peteca, Frank Que o povo Não é burro Um abraço a você, Frank Ti États- 만큼 Para levar Não é burro Quem não vai lá Quem não vai lá Para levar E